Estamos em Passo Novo, distrito de Alegrete. Na propriedade do Seu Paulino, a cultura de girassóis, dálias, gladiolos e ornitogallum chamam a atenção pela beleza e variedade de tons. E eu aqui tenho, acho que umas quatro, como eu falei, espécie, né? A princípio, mas pretendemos estender mais, né? Estender mais depois e aumentar, né? Porque aqui eu senti que a região do Alegrete, aqui do estado, eles são carentes, porque não há produtores de flores aqui, né? Estou me profissionalizando através do professor Nileu e da equipe, né? Que tem me dado muita assistência aqui, caminhado junto comigo. Qualquer informação que preciso, tanto a qualquer hora, eu levo a eles e eles estão dispostos, nível, a me auxiliar. Seu Paulino é um dos produtores que integra o projeto da UFSM Flores para Todos, que no dia 26 de abril, reuniu mais de 120 pessoas no baita chão para um dia de campo sobre floricultura e agroturismo. É a primeira propriedade na fronteira oeste do estado a participar desse processo, né? Então, a gente fez todo um esforço, né? Mobilizou várias secretarias, parceiras, né? E outras instituições do município para que pudesse, então, esse processo sair, a ideia sair do papel, né? Os produtores, eles são assistidos pela equipe Fenoglade em todas as fases de produção. Desde lá a semeadura, o plantio, passando pelo manejo, até a colheita e pós-colheita das flores. E a partir de formar esses produtores para a produção de flores, eles prospectam clientes. E quando eles prospectaram clientes, eles vendem as suas flores diretamente para os produtores. E mais, aqueles produtores que já têm os clientes formados, eles recebem a etapa final do projeto, que é a qualificação na arte floral, que vai agregar ainda mais valores às suas flores produzidas. O projeto Flores para Todos, ele entrega resultado. Ele chega, ensina, profissionaliza e entrega resultados. E hoje, um dia de campo como esse, ele levou a informação gerada por esse produtor aqui para os produtores que estavam presentes aqui. Então, é a geração de conhecimento de produtor para produtor. Hoje, essa é a metodologia mais importante, que dá mais resultado na transferência de conhecimento a nível de lavoura no mundo inteiro. Durante o encontro, o projeto apresentou os números da 11ª fase, com 12 produtores de girassol, 17 de gladiulo, 6 de dálias e 3 de ornitogalo. Esse dia de campo marca isso, marca a entrega de resultados aqui para a comunidade, alegretense, para as empresas, para alunos, tanto alunos da universidade como do Instituto Federal, que estão participando nesse momento. Então, integra esse pilar, ensino, pesquisa e extensão. Na prática, a gente acaba aprendendo muito mais e a gente vem para o produtor e acaba uma troca de conhecimento também. E, para a gente, é muito bom, na verdade, porque a gente consegue praticar muito, muito o que a gente fala, por exemplo, nas reuniões que a gente faz semanais. O projeto Flores para Todos foi criado em 2018. De lá para cá, cerca de 300 famílias e 49 escolas do campo são acompanhadas pelo projeto. O cultivo de flores é uma boa fonte de renda, principalmente para os pequenos produtores. Bom para o produtor e para quem passa por aqui e se depara com paisagens como essas, encantadoras. Tu não sabes o quanto isso me deixa feliz e vibro com uma atitude dessas. Porque minha família trabalha com isso já há três gerações, eu sou a quarta geração, e nós nunca tivemos um apoio desses que nos ajudasse nos abrisse os caminhos. E agora surgiu esse agronegócio de flores, eu acho que tem sim muito potencial. E uma variedade, porque o nosso clima é muito propício também. Temos terras também propícias a vários, cultivo de flores. Então eu acho sim que é muito, muito produtivo essa ideia. Apoio, estou aqui como voluntária. Como eu vi no Japão, começar lugares assim muito pequenos e que hoje, mais de 25 anos depois, estão assim para o turismo, maravilhosos para a gente ir. Eu conto com isso, de que se expanda essa ideia, principalmente para o ecoturismo. Para quem não pode ter em casa, possa vir aqui curtir uma tarde, um dia. Além de curtir, da localidade, o que eles produzem em termos de gulazeimas. Agora tivemos há pouco o Festival da Linguiça, estamos tendo aqui também a linguiça. Então, eles já soubem de pessoas que produzem mandioca, que produzem bolachinhas. Trazer e nos oferecer nesse dia de um passeio, de um tira-estresse, como eu falo, num local como esse. É maravilhoso.